Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chegado Fala galera, Rodrigo na área, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal da Nielza, e no vídeo de hoje galera, se liga só no naipe que está esse vídeo galera Eu ganhei isso aqui da minha tia, diz ela galera que é um ovo da páscoa Mas eu galera, estou um pouco desconfiado, porque isso aqui não é ovo da páscoa, devido ao peso dele Senhor pense num trem pesado, e eu vou dar para minha mãe, ela vai abrir E eu quero que vocês vejam aí junto comigo, eu também não sei o que é galera, ideia de ó mesmo, que eu não sei o que é Eu penso que deve ser um chuchu, um chuchu, ou um pimentão, alguma coisa Mas acho que o ovo da páscoa galera, não é, eu acho que não é galera E você mamãe, o que você acha que é? Deixa eu pegar, já sei Vamos lá Então vai lá então, abre aí E vamos lá galera Eita pinga, não está conseguindo abrir o negócio mamãe Eita pinga Isso aí, corta aí Então galera, vamos ver o que é isso aqui meu irmão Vamos ver o que é isso aqui Minha mãe foi pegar uma faca lá para cortar esse negócio, mas não dá para saber o que é velho Eu já coloquei a mão Eu acho que deve ser um chuchu Chuchu ou algum pimentão Então é pesado sim É, vamos ver Vamos lá galera Mamãe, não fica de costa para o povo É, não, eu tenho quase certeza que ela fez trollagem comigo galera Galera, eu tenho quase certeza que ela fez uma trollagem comigo velho Vamos lá, a mamãe vai abrir ali Meu senhor, tem abóbora, né? É? É Eita pinga É mamão É mamão É o mamão Mamão É o mamão para mamãe Mamão está comendo Eita tia Olha só galera O que a minha irmã fez? Mas é não É sinistra É demais Valeu tia Valeu pelo mamãozinho aí Eu sabia que era trollagem velho Eu sabia Parece que ela estava me dizendo É trollagem velho Ninguém me faz de bobo Eu sabia velho Mas valeu tia Deus abençoe pelo mamãozinho aí Nós vamos comer ele nervoso Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Daniel025 Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Fui